Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim, eu vim trazer novidades da minha mãe, gente, essa semana ela está com muita novidade, repleta de coleção nova, já clima junino, pra quem estava procurando camisas masculina, adulto, xadrez, aqui vocês encontraram, olha só que linda essas estampas de xadrez, custando apenas 13 reais a xadrezinha, tem tamanho 1, 2, 3 e 4, adulto, e tem elas pra adulto estampadas também, tamanho 1, 2, 3 e 4, fica de apenas 12 reais a estampada, a xadrez fica de 13, a estampada fica de 12, certo? Também tem blusinhas e cropped aqui no xadrez, pra o feminino, pra quem estavam procurando xadrezinha, blusinhas, cropped, encontraram, custando o valor de 13 reais, olha que baratinha, gente, 13 reais, e tem vários modelinhos lindos, aí pra vocês arrasarem com as vendas, viu? Xadrezinha de 13 reais, blusinhas e cropped, tamanho, ela é um tamanho único, mas ela veste até 1,44, perfeitamente, elas são pra adulto, lindas, maravilhosas, vários modelos, vários xadrezinhos, também tem elas também infantil, camisa xadrezinha infantil, Tem também vestidinho juninho, também xadrezinho, com alastec também, tem blusas em viscose lisas, aí pro feminino, ela é um tamanho G, veste até 1,46, e elas são muito lindas essas blusas, gente, o viscose do bom não encolhe na lavagem, fica de 13 reais as blusas em viscose, são muito modelos, são mais de 50 modelos, Se a gente for mostrar todos os modelos aqui no vídeo, não é passar a noite e o dia mostrando, porque são muitos, são muitos e muitos modelos lindos, gente, olha só a coleção, incrível, né? Várias cores de cada modelo, todas em viscose, vestindo até 1,46, viscose do bom, mais de 50 modelos, todas com o valor de 13 reais, muitas opções na hora de fazer suas compras, de modelinho lindo, maravilhoso pra vocês arrasarem. Tô deixando passar aqui uns modelinhos, mas no WhatsApp ela vai mostrar mais modelos, porque são muito, muito modelos mesmo. É uma coleção incrível, perfeita, maravilhosa aqui, de blusinhas em viscose, também tem a calça, as calças ficam de 13 reais, essas calças com o zipzinho, aí tem várias cores dela, fica de 13 reais, olha só que linda, né? Elas vestem super bem, e tem elas também molentinhas, elas assim molentinhas, viu gente? Elas ficam de 15 reais, elas em moletinhas, fica de 15 reais, com o bolsinho, muito linda elas agora pro inverno. Também tem shortinho, malha canelada, várias cores, também muito lindo, aí os que eu não falar o preço, ela vai falar no WhatsApp, que é bem baratinho. Também tem shortinho jeans, também assim, ó, de 14 reais, vários modelinhos de shortinho jeans, maravilhoso, viu gente? Gente, ela tem casaquinho também, é muito variedade, de tudo um pouco, vocês vão encontrar, dá pra fazer suas compras aqui, tudo em um só lugar. E esse short veste do 36 ao 44, 14 reais, jeans com lycra. Também tem assim, ó, casaquinho, aveludado, bem lindos. Tem shortinho assim também, estampadinho, também que são bem baratinho, pra quem tem lojinha de preço único. Tem blusinhas também, baratinha, pra lojinha de preço único, vários modelinhos, várias estampas, no fio torcido. Tem blusas assim também, pro masculino, essas camisetas aqui, é muito boa, bem baratinha. Tem vestidinho de viscose, ela tem outros modelos, não são muitos modelos de vestido de viscose, 16 reais o vestido. Entre em contato, gente, mais dúvida, claro, eu vou mostrar tudo pra vocês. O WhatsApp é 819-9269-9872, vocês vão falar com Dilma, ela entrega em excursão, transportadora, que vem aqui pra Santa Cruz, pro modo 100 também. Viu, vindo pra Santa Cruz, ela tá entregando, excursão e transportadora, a partir de 10 peças, ela já faz seu envio, tá bom? Se gostou do videozinho aí, deixa um likezinho, compartilha, chama as amigas, chama a família. Também me segue lá no Kawai, que eu tô deixando um linkzinho também na descrição pra vocês me seguirem por lá, eu fico muito agradecida, viu, gente? Ficam todos com Deus, boas compras e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!